Olá pessoal do canal Júnior Halak, Medicina e Saúde. Aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Eu gostaria de mandar um abraço para todo o pessoal da Bahia que estão aqui no canal e nos assistem diariamente. E para vocês aí do Espírito Santo, de São Paulo, do Maranhão, um forte abraço para vocês. E agora nós vamos para o nosso vídeo. Você quer se livrar do vírus da herpes, que é um problema sério na saúde de muitas pessoas? E esse vírus está ligado principalmente ao estresse, está ligado a produtos químicos. Até o sol pode despertar esse vírus que às vezes está adormecido em você. Aí ele acaba acordando, você tem essas erupções aí pelo seu corpo, aí ele adormece de novo e fica nesse lenga-lenga muito tempo. Uma das formas mais simples de você se livrar do vírus da herpes é o processo chamado autofagia. O que é autofagia, Pedro? O processo de autofagia nada mais é do que os lisossomos presentes no citoplasma celular. Eles começam a destruir proteínas e organelas intracelulares que estão com defeito, que estão ali como sucatas. Mas além disso, os lisossomos também fazem um processo muito interessante, que é o de comer, de destruir vírus, bactérias e fungos que possam estar por ali. É um processo chamado xenofagia, que na verdade traduzido ao pé da letra é comer o invasor, comer o estrangeiro, é isso mesmo. E como é que você vai alcançar um processo de autofagia? Simplesmente ficando sem comer. É, é o chamado jejum intermitente. Jejum intermitente é muito conhecido e é conhecido por promover a autofagia celular. E vai trabalhar no caso da herpes justamente por causa disso que eu acabei de dizer pra você. Olha só, você vai se identificar com o que eu vou dizer pra você agora. Pra você ver a inteligência que o seu corpo tem e às vezes a gente não dá a mínima, porque a gente foi ensinado de outra forma. A gente foi ensinado que a gente deve ficar comendo o dia todo, de 3 em 3 horas, e não parar de comer, porque senão é ruim pra nossa saúde. Só que o seu corpo é mais esperto do que os cientistas. O seu corpo, quando é invadido por vírus, bactérias, fungos, e você começa a ter um processo inflamatório, geralmente você perde o apetite, não é verdade? Perder o apetite é o seu próprio corpo querendo colocar você em jejum pra destruir os patógenos, pra destruir os vírus, bactérias e fungos. E a gente acha que isso é bobagem, nós temos que comer muito. Não, esse é um processo muito interessante, assim como por exemplo a febre. A febre também é um processo pra destruição de patógenos. E a gente vai lá e toma um remédio pra cortar a febre. Pois é, nós seres humanos, nós achamos que somos inteligentes demais, mas o nosso corpo vive dando no nosso lombo e a gente não entende a mensagem. Então o jejum intermitente, ele é muito interessante. Como é que você vai começar a fazer um jejum? Você vai começar gradualmente, ficando mais tempo sem comer. 8 horas, 12 horas, 16 horas, 18 horas, 24 horas. Você começa com 3 refeições por dia, sem lanche. Depois tu passa pra 2 refeições por dia, sem lanche. E depois no final das contas, você passa pra 1 refeição por dia, sem lanche. Isso vai fazer com que você extermine a herpes de uma vez por todas. O tempo? O tempo não precisa ser muito. Você não precisa fazer jejum intermitente de 24 horas todos os dias. O que é um jejum de 24 horas? É você comer uma vez só por dia. Isso dá um jejum aí de 24 horas. Tem muita gente fazendo isso e com resultados extraordinários. Não somente pra herpes, tá? Mas pra muitas outras patologias dos tempos modernos. Pois é, bacana, né? Bacana esse conhecimento. Não precisa de remédio, não precisa de muita coisa. Só precisa você ter esse conhecimento. E principalmente conhecimento sobre nutrição, sobre minerais, sobre vitaminas. E com esses conhecimentos que vêm das antigas, você pode resolver o problema de muitas pessoas. E esse conhecimento tá ao seu alcance. Você pode fazer uma faculdade de naturopatia. O curso é dois anos. É um curso em nível superior. As aulas são pela internet. É um curso EAD com aulas ao vivo. Você vai interagir com o seu professor. E no final de dois anos, você vai ter o seu certificado podendo atuar como terapeuta, naturopata, tendo a sua própria clínica. E os seus clientes pacientes, ajudando as pessoas a se livrarem de muitas doenças dos nossos dias, dos tempos modernos, usando procedimentos naturais. Como por exemplo, a geoterapia, a iridologia, a nutrição ortomolecular, a oligoterapia, terapia nutricional e muitas outras disciplinas que você vai aprender nesse curso. Se você ficou interessado, é só você ligar no telefone que tá aqui embaixo, que é o WhatsApp. Falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da indústria da saúde, que é um dos melhores terapeutas do Brasil. E ele vai mostrar pra você o que você deve fazer pra você começar o seu curso de naturopatia o quanto antes e se tornar um profissional da saúde natural de sucesso. Não perca tempo, liga agora, esse telefone é o WhatsApp, fale com o terapeuta e comece o seu curso o quanto antes.